Ai, falando sério, eu era pra lá, pro outro lado e não sei Eu não faço a mínima ideia O Pedro falou que queria se encontrar comigo em uma cachoeira Mas uma cachoeira aqui no meio da floresta, eu não sei onde é que isso fica Eu já tô andando há mó tempo e até agora nada E no meio da floresta não funciona essa coisa de UBS Então nem faz sentido Eu já fui, voltei Ai, não aguento mais, sinceramente eu desisto Desisto Não sei mesmo onde eu vou achar Eu posso pedir ajuda, é claro, é claro Moço, moço, você pode me ajudar? É que eu queria saber onde é que ficou a cachoeira É porque, tipo, eu tô tentando encontrar alguém Só que eu não faço a mínima ideia do dia que fica a cachoeira, entendeu? Bom, eu posso te ajudar Peraí, você, por acaso, você faz diamante? É isso mesmo que eu tô vendo? Não, não Eu? Nunca eu? Não, não, filho, eu fiz isso não Ah, sim, eu ia fazer outra coisa, outra mega importante Eu que? Não, calma aí, moço, relaxa Olha, eu não faço diamante não Moço, 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 calma, calma Vamos conversar Esse daqui é diamante com toda certeza Moço, vamos conversar Eu ia roubar um banco Não você vale mais que um banco Não, 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 olha A gente pode... É, tipo assim, você pode me soltar, me falar onde é que fica a cachoeira e todo mundo fica feliz, né Não, 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 não. Deixa eu botar aqui mais pra pertinho. Vem cá, deixa eu pegá-la aqui, rasta-la aqui pra trás e pronto. Vem aqui e prontinho. Ai, não precisa fazer você. Você tá mesmo fazendo isso? Olha, eu não sei que era diamante, até foi coincidência. Deixa eu vir aqui, deixa eu ver se você já existe esse carro. Tá, agora vamos arrastar você até lá pra dentro. Abre aqui, aqui é o próprio. E pronto, entrando. O que você vai fazer? Vai me deixar preso aqui pra sempre, por acaso? Deja bem-vinda a meu meu de casinha. É o meu de medo. É bem pequenininho, pode ver. Tá, agora vamos lá com algumas regras. Você faz diamante, correto? Então, a partir de onde você vai fazer todos os diamantes, todos os dias pra mim? Quê? Não! Deixa eu preso pra sempre? Tá maluco? Três vezes por dias. Uma tonelidade de... 74 blocos por dia. Não, 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 não. Olha, não, não, não. Vamos fazer de manhã 64 blocos, de tarde 64 blocos, de noite 64 blocos, e também de noite mais... Não, 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 não. Olha, eu não quero fazer isso. É rico. Você tem que me soltar. Olha, eu tenho um amigo que é um Iron Golem, hein? Ele não é rico, não. Mas eu posso... Eu vou chamar a polícia. Chama, chama. A cidade tá muito longe daqui. Ninguém vai saber onde você está. Ninguém vai te escutar. Ninguém passa por aqui. Ok? Agora faz o seguinte, faz os diamantes, senão vamos ver. Não, não vou fazer diamante. Me recurso. Me recurso. Me dá diamante. Me recurso. Me dá diamante. Não. Você tem que me obrigar. Eu não vou fazer. Acho que eu tenho uma coisinha que pode machucar bastante. O quê? Não, moço, moço, moço. Não, calma. Não, moço. Moço, calma aí. Você minera você mesmo. Não, 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 não. Não, não me minera. Você faz diamante pra mim? Tá bom, tá bom. Eu faço diamante, eu faço diamante, eu faço diamante. É, aqui, ó. Pronto. Eu destruí esse sofá. Tá vendo como é perigoso? Ah, tá tranquilo que é vossa. Eu compro outro, não tem problema. Aí, pronto. Compro outro, não tem problema. Com esse aqui eu compro muito. Eu compro uma casa. Eu vou ter que fazer isso todo dia? Exatamente. Fica aí, eu vou fazer umas ligações. Tá bom. Ah, não, ele vai me falar pra mais gente. Vai ser mais gente, mais diamante que eu vou ter que fazer. Ai, eu vou ficar preso pra sempre. Na verdade, o Pedro deve estar aqui por perto, né? O nosso encontro é em algum lugar, na cachoeira, na floresta. Talvez, se ele estiver passando por aqui, em algum momento, ele vai ver os diamantes. Estranho. Tem diamante? É a voz dele. Ele tá aqui perto. Alô? Tem alguém em casa? Ele tá aqui. Tem alguém em casa? Pedro! Não, 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 não. Não é? Alô? Tem alguém em casa? Oi, que eu posso ajudar? Qual é o seu nome? Prazer, me chamo Carlos. Não posso falar com você. Eu acho que eu tô fazendo um serviço e eu não posso te ajudar a bolsa. É que tem diamantes aqui. Tem mais alguém com você? Ah, não. É decoração. Decoração? É decoração de Natal. Pedro! Ah, é a Mika. Eu vi. É decoração de Natal. O que você tá fazendo com a Mika? Ah, nada. Me fechou a porta. Eu vi ela aí dentro. Não, não, não. Solta ela agora. Ah, eu tô falando sério. Você tem que me soltar. Não! Me solta! Fica agora, fila. Qualquer lado da sua boca, amarra a sua boca. O que você tá falando? É que eu trouxe o método de diamante. Eu controlo onde vai ter diamante. O que você tá fazendo com ela? Ai, agora eu vou ficar mais rica. Me ajuda, ele me sequestrou. É maluco. Ah, solta ela agora. Tá achando que é o quê? Minerar, agora eu vou te minerar. Ai! Ai! Deveu se deixar em paz. Eu vou te minerar agora. Não vai minerar coisa nenhuma. É a praia de minerar! Ai, toma essa agora. Ai! Nossa! Tá achando que é o quê? É maluco, meu Deus. É isso mesmo. Nossa, eu tô... Pedro, me solta. Ai, calma. Deixa eu soltar aqui. Ai, calma que eu soltei. Ai, ai. Obrigada, obrigada. Foi, esse cara é doido. É melhor você ficar aí no chão mesmo. Ele tá acordado. Vamos, vamos. Tá fechado? Ah, tá fechado. Aqui pela janela. Ah, boa, 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 esperta. Ai, eu não acredito. Ele tá acordando pra mim embora. Ah, vem comigo, vem comigo. Eu te levo. Tá, tá, tá bom. Vambora. Ai, obrigada. Você me amou, eu sabia? Desculpa, é que eu me perdi. Eu não sabia onde era o local. Relaxa, relaxa. É bem confuso. E aí, esse cara apareceu e me sequestrou. Desculpa, meu Deus. Relaxa, relaxa. Eu vou te levar pra um lugar seguro. Mas obrigada por me salvar. Se você eu estaria perdido. E fazendo diamante infinito. Todo dia na minha vida. Relaxa, relaxa. Agora eu tô segura e vai ficar tudo bem. Tá bom. Ai, a gente tá em casa de novo. Finalmente, finalmente. É, chegamos. Desculpa, desculpa. Relaxa. Tá tudo bem. Ai, eu tinha que ter levado você pra cachoeira. Eu sabia que você não ia conseguir. É bem confuso pra quem nunca visitou lá. Então, a culpa é minha. Foi mal. Não, a culpa não é sua. Relaxa, tá? Eu gosto muito de você, então eu me esforcei pra encontrar. Só que realmente foi difícil. É, difícil. Eu devia ter pensado nisso. A primeira vez também foi muito difícil pra eu encontrar. Ah, mas tá tudo bem. Eu te perdoa, tá? Ai, relaxa. Eu não ligo pra essas coisas. Tá, é... Mas eu vou... Mas eu vou... Eu vou falar o que eu queria falar lá na cachoeira. O quê? Então, eu tinha que convidar você pra cachoeira, porque era pra ser especial, entendeu? Mas eu acho que deu tudo errado, então eu vou falar do mesmo jeito, porque eu tô já segurando o seu motel. O quê? Eu queria perguntar se... Se você não quer namorar comigo. Sério? Sim, a gente tá saindo há mó tempão e eu queria perguntar se você não quer namorar comigo. É claro que sim, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, ferro. Ai, ai, mas de novo, vocês... Aqui. Só aqui. Ele tava lá em cima. Sim. Eu sou segurança daqui e tal, mas calma, não vou atacar, não vou machucar, não vou querer guerra. Eu só... Vim pedir desculpa. Pedi... Pera, isso é verdade? Desculpa? Sim, ó. Vim pedir desculpa. Pelo que vocês fizeram, vocês estão aqui há um tempo, não fizeram nenhum caos, não se revolucionaram, não fizeram nenhuma lei nova e... Bom, vocês ficaram só no canto de vocês, eu vim pedir desculpa. É sério? Eu fiquei com um pouco de medo de vocês que fizeram uma guerra, de se juntar tudo de todos, aí eu fiquei com medo, mas eu vim pedir desculpa. Ah, tá bom, então vai ser todo mundo amigo agora? Ah, amigo sim, só não relacionamento que nem vocês, ok? Tá bom, tá bom. Só que não vamos se unir todos, todos, literalmente todo mundo, ok? Então você não vai reclamar pelo que acabou de acontecer, não? Não, se eu tô pedindo desculpa, pode namorar à vontade, eu sei que ele tava se declarando por você, eu tava vendo. Então, eu vou voltar à minha casa, eu só vim pedir desculpa, tá bom? Tá bom, namoro. Tá bom. Ah! Eu acho que eu tô certo. Eu tô tão feliz, você viu, ele aceitou, ele aceitou! Aham. Agora a gente vai poder ficar junto. Opa. Relaxa. Eu tava com medo disso também. A gente finge que não fui eu, não tem como, né? Tá bom. É, porque ele tá achando diamante. É, não tem como. Mas eu tô muito feliz! É que a gente teve uma parte do dia que foi meio ruim, né? Mas, 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 deu tudo certo. E o Alex, ele perdoou a gente e você, você, tá namorando comigo! Aham, deu tudo certo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até bem que você aceitou o pedido. Possível não aceitar. Eu não acredito ainda que tudo tá dando certo. É, eu ainda quero conhecer a cachoeira. Ah, você tá curiosa ainda pela cachoeira? Uhum, eu acho que a gente pode ir mais tarde. Ou talvez a cachoeira? Você quer ver a cachoeira aqui? Vamos pra cachoeira? É, a gente pode ir. Sério, sério? Hum, vai ser legal. A gente vai ter nosso primeiro encontro namorando. Aham. Eu tô ansiosa pra isso. Ai, eu tô tão feliz. Ela vai tirar minha felicidade. Eu já tô muito feliz. Bora lá, então. Calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Hum. Mua. Mua.